Segundo a coordenadora do PROCON de Pato Branco, Elaine Menegola, podem aderir ao programa supermercados e atacadistas, bares e restaurantes, farmácias e drogarias, além de estabelecimentos comerciais em geral. O principal objetivo do programa Sela Empresa Amiga do Consumidor é certificar as empresas que cumprem, que se adequam às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Com isso a gente vai trazer mais credibilidade para a empresa e também uma maior segurança para os consumidores que aqui consomem ou contratam serviços. Elaine fornece orientações sobre o processo de inscrição para as empresas. A inscrição é feita através de um link que foi gerado, está dentro da página do município, na aba do PROCON, também dentro do Instagram do PROCON está o link, o fornecedor que tem interesse em participar vai nesse link, preenche todos os dados que estão solicitando lá, nos encaminham através do e-mail que também está indicado, os documentos necessários para a posterior avaliação. A avaliação é verificada a todos os requisitos que estão alincados no edital, como por exemplo, o alvará de funcionamento, licença sanitária, vai depender de cada segmento que a empresa fizer parte, a gente vai fazer as verificações documentais. Na sequência, a gente parte com a questão da fiscalização, onde os nossos fiscais da vigilância sanitária vão verificar se a empresa está adequada, se ela já cumpre com os requisitos ou não. Depois desse ponto, a gente passa para as orientações. Até a edição passada, nós fazíamos um único workshop, onde a gente trazia uma pessoa de fora, ou até mesmo nós fazíamos esse workshop, conversando com as empresas. Neste ano, também em comemoração aos 25 anos de PROCON, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer, primeiramente, o treinamento das empresas durante todo esse processo. As empresas que se inscreverem vão receber a visita da nossa equipe para fazer um treinamento, para explicar para eles quais são os seus deveres, os seus direitos, de acordo com cada segmento. E aí, no dia da certificação, a gente terá o workshop com alguns palestrantes de fora.